Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, segundo vídeo dessa sexta-feira, trazendo as últimas dessa tarde aí, envolvendo o nosso verdão para você que nos acompanha. E eu já peço para você que está chegando, deixa aquele like para fortalecer, o like é muito importante, faz com que a plataforma recomende esse conteúdo para novos palmeirenses. E você, meu parceiro, é novo por aqui? Muito prazer, eu sou o Pedro, esse é o Resenha Alviverde, e aqui a resenha é de torcedor para torcedor. Já peço que você se inscreva aí embaixo, totalmente gratuito, e ative o sininho das notificações em todas as notificações, para você não perder nada, tá? Assim que a gente enviar vídeo novo, você recebe em primeira mão. E eu também peço para você que puder e quiser fortalecer ainda mais esse canal, compartilhe esse vídeo com um amigo seu palmeirense, joga nos grupos de palmeirense do WhatsApp para dessa forma dar oportunidade, quem ainda não conhece o canal, de vir conhecer nossa resenha. Muito obrigado aos novos inscritos, rapaziada chegando aí todos os dias, agradeço demais esse apoio de vocês, tá? E volto a destacar aqui, quando chegarmos a 65 mil inscritos, tem sorteio de camisa oficial do Verdão lá no nosso Instagram. Se você ainda não segue, vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado, e em breve a gente passa mais informações. Certo! Familiar, o Palmeiras realizou na manhã dessa sexta-feira, mais uma sessão de treino, em preparação para o duelo contra o Novo Horizontino, na próxima quinta-feira. Após ativação muscular no Centro de Excelência, os jogadores foram a campo, e fizeram um coletivo de 11 contra 11. Na sequência, houve um trabalho técnico, em dimensões reduzidas. Dudu e Gomes cumpriram cronograma no gramado. Olha que notícia importante, hein? Os jogadores... O Dudu já estava, o Gomes ainda não. É, mas agora temos os dois ali fazendo trabalhos, né? No gramado. Enquanto o Bruno Rodrigues ficou na parte interna da academia, o Bruno Rodrigues que ainda vai levar mais algum tempo, né? Essa recuperação é complicada, tem que ter muita paciência. É dia após dia, não pode atropelar o processo de evolução. E as informações que eu tenho é que o Bruno Rodrigues também está evoluindo muito bem, tá? Deixa eu continuar aqui, tá? Porque amanhã os atletas terão o dia livre, como adiantamos já para vocês no vídeo da manhã, tá? Sabadão de folga, e aí eles retornam aos trabalhos no próximo domingo, já com o retorno também de Abel Ferreira. O Abel que chegou agora, né? Nessa tarde aí de sexta-feira aqui no Brasil. Ele que veio de Portugal, onde estava recebendo mais uma premiação. Então ele chegou nessa sexta-feira, não esteve presente na academia de futebol no treino da manhã, tá? E vai estar aí retornando aos trabalhos no próximo domingo, junto com a rapaziada e foco total realmente no Novo Horizontino. E ó, a W Torre apresentou hoje, de acordo com o pedido do Superior Tribunal de Justiça, a garantia de R$ 177 milhões, conforme solicitado pelo ministro Antônio Carlos Ferreira. O valor garantido é exatamente esse, tá? R$ 177 milhões. Apesar do balanço do Palmeiras indicar dívida de R$ 121 milhões da W Torre com o clube. Esses valores aí nós já falamos, né? Os valores sem juros. Valores que eles não repassam ao Palmeiras desde 2015. Com os juros nós já falamos aqui. E agora está definido, hein? Saiu agora há pouco aí. A Justiça bateu o martelo. E a W Torre terá de pagar R$ 160 milhões ao Palmeiras. Então está definido. Eles vão ter que pagar, tá? A gente até comentou aí no vídeo da manhã. Ainda falei, pô, eu acho que está longe de acabar essa novela, né? Vamos acompanhar aí os capítulos. E parece que chegou ao fim, tá? Fim dessa novela aí de entre Palmeiras e W Torre. Ou melhor, W Torre e Palmeiras, né? Por essa dívida aí de R$ 160 milhões, a Justiça bateu o martelo e eles vão ter que pagar. Será que vão recorrer? Eu acho que agora não tem mais para onde recorrer, de acordo com o que eu apurei. Se acontecer alguma coisa de diferente, a gente vem trazer aí para vocês. Mas olha, verdão perto aí de receber o que a W Torre deve, né? R$ 160 milhões. Tem uma dívida aí do Palmeiras ainda de R$ 38 milhões. Acho que vai ser abatida nesses valores aí. Palmeiras deve R$ 38 milhões para a W Torre. Fechou? Olha, e nessa tarde o Palmeiras anunciou que os ingressos para a semifinal contra o Novo Horizontino estarão à venda a partir de amanhã ao meio-dia, exclusivo para sócios avante. Então, para quem é sócio avante, amanhã a partir do meio-dia, tá? Já estarão disponíveis aí os ingressos. Você que não é sócio avante e quer ir nessa partida de quinta-feira no retorno do Palmeiras ao Allianz Parque, a venda geral começa na próxima segunda às 10 horas da manhã. E muita atenção, hein? Rapaziada aí, é caindo em golpe de ingressos. Família, Palmeiras disponibiliza os ingressos apenas no site. Olha só, prestem atenção, hein? ingressospalmeiras.com.br Se tiver algum outro site, alguém oferecendo, enviando o link, não caia porque é golpe, hein? ingressospalmeiras.com.br E o mais importante aí são os valores, hein? Os valores vão de 150 a 240 reais. Devemos ter aí um público de beirando aí 40 mil palmeirenses na próxima quinta-feira, tá? Ó, e tem bomba nessa tarde aí. Quem soltou foi o Chico Garcia da TV Bandeirantes. Olha só, hein, torcedor palmeirense. Ele disse que Abel Ferreira já aprovou o nome de Gabigol e está empolgado com a possibilidade de trabalhar com o atacante. Vira e mexe. É... O pessoal compartilha, né? Publica aí fotos do Abel falando com o Gabigol, a Leila falando com o Gabigol também. Eu acho que ele, se vier realmente, né? Se trabalhar com o Abel Ferreira, eu acho que ele vai... Não vai ser um problema. Essa é a minha opinião. Ah, mas o perfil, o perfil, o perfil... Cara, é aquilo que eu falo pra vocês, né? Dentro de campo, se o cara render, por que ele não está jogando no Flamengo? Eu acho que ele teve uma lesão, aí coincidiu com a chegada do Tite, certo? E o Tite não gosta dele. O Tite não gosta dele. E ele também não gosta do Tite. Ele não está fazendo o mínimo esforço pra ganhar, retomar a titularidade. Porque o Tite gosta muito do Pedro. A gente já viu. O Tite também não gosta muito do Bruno Henrique. Ele prefere o Everton Cebolinha. E o Bruno Henrique renovou por três anos lá, hein? Com o Flamengo. É, mas enfim, essa... Eu não acho que ele chegaria aqui, tumultuaria ambiente, quebraria o vestiário. Eu acho que não. Acho que não racharia. Tá? Queria saber muito aí a sua opinião. E assim, o Chico Garcia trouxe aí que o Abel já aprovou o nome de Gabigol e está empolgado com a possibilidade de trabalhar com o atacante. Vamos ver. Ele tem contrato com o Flamengo até o fim desse ano. No meio desse ano, pode assinar um pré-contrato e sair de graça lá do time carioca. Agora, informação importante do nosso palestra que indica cada vez mais o retorno da Adidas ao Verdão. Vocês lembram que eu falei pra vocês que acho que, como a Leila está... é chefe da delegação lá da seleção, né? Nesses amistosos aí contra a Inglaterra e Espanha, ela está focada lá. Mas que ela já teria escolhido quem que é a fornecedora de material a partir de 2025, né? O novo patrocinador aí do Palmeiras de material esportivo a partir de 2025 e ela provavelmente, quando voltasse, já comunicaria aí, faria meio que um anúncio extra-oficial, vamos dizer assim, tá? E o nosso palestra trouxe que o Palmeiras e a Puma não se falam mais sobre renovação. A atual fornecedora entende que falta de conversa é sinal de que a parceria está próxima do fim. E lembra o que eu falei aqui, né? Que eu achava que realmente a Adidas estava mais próxima do Palmeiras. Parece que a Adidas cobriu a oferta da Puma. Tinha coberto a oferta verbalmente, né? E aí o Palmeiras estava analisando, tiveram reunião, parece que o negócio foi fechado, a gente não sabe mais detalhes, né? Mas que eles cobriram a oferta da Puma, tá? E a decisão aí deve sair, o anúncio, né? Deve sair nos próximos dias assim que Leila Pereira chegar lá da Europa, né? Quando ela deixar aí a chefia de delegação da seleção brasileira, da CBF, certo? Nesses amistosos ela deve anunciar que a Adidas vai retornar ao Verdão em 2025. Vamos aguardar. Assim que a gente tiver mais informações, a gente passa pra vocês aí, tá certo? Deixa eu mandar um salve aqui para o Patrício, ele que é de Manuel Vitorino, lá na Bahia. Tamo junto, meu parceiro e todos vocês aí que ajudam a fazer esse canal acontecer. Um salve pra todos aí, certo? Ó, deixa o like, não esquece, chegou até aqui, fortalece no like, se inscreva, compartilha, deixa o comentário, vou ficando por aqui, tamo junto e avante palestra. Música